A gente já tá aí há alguns dias de quarentena, né? Academias fechadas, escolas fechadas, mercados fechados e um monte de gente na rua. Tá funcionando. Olha só, nesse vídeo, como eu não tô podendo ir pra academia, eu, nesse vídeo, vou ensinar vocês a como fazer isto e mostrar pra vocês como vocês podem usar isso pra treinar sem sair de casa, beleza? A única coisa que eu usei pra fazer isso foi cano de PVC, T e joelho. Só um minuto que eu vou pegar aqui o material e já mostro como foi que eu fiz. Eu já deixei tudo cortado, certo? Olha só. Eu cortei... Esse cano é de 25, tá bom? Aqui tem quatro, mas não são quatro, são só dois de 10. Olha só, cortei dois pedaços de 10 pra fazer essa parte de cima. Vou já mostrar como se faz. De 15, pra fazer essa lateralzinha aqui de baixo, certo? E de 5. De 15, são quatro. De 10, são dois. E de 5, são oito, beleza? De 5 centímetros. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, você vai pegar aqui o T, que vai ser a parte de baixo. Você vai pegar o canozinho de 15 centímetros e vai... Ah, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas ideias de como usar isso, treinando, tá bom? Isso eu treino. Olha só. Encaixou. Precisa nem pôr cola, certo? Primeira parte. Eu vou fazer isso com o outro. Vou pegar essa foto da frente. Olha só. Tá aqui. Agora a gente vai pegar os dois. Ah, esse Tzinho aqui são 4T, tá bom? E joelho também são 4 joelhos. Então, vamos lá. 4 joelhos de 25, 4T também de 25, aí o cano são 4 de 15 centímetros, 2 de 10 centímetros e 8 de 5 centímetros, né? Notando aí. Olha só. Agora eu vou botar o joelho aqui na parte de cima, certo? Botei o Tzinho aqui na parte de baixo, na parte de cima eu venho. Ó, vai ficar assim, certo? Não é bom você apertar muito, deixar pra apertar só quando tiver tudo montado, tá bom? Pra não dar trabalho depois. O outro joelho eu boto desse outro lado. Ótimo. Pior que eu apertei bastante, né? Tomara que depois eu não me trabalho. Pra botar no lugar. Aqui. Aqui. Pronto. Agora eu já posso, agora eu já posso apertar. Ó. Certinho, né? Olha só. Perfeito. Pessoal, eu fiz essa largura, só que você pode fazer mais largo e aqui pode fazer mais curto se quiser, tá bom? Dependendo do que é de que pra quem você vai usar. Agora os de 5 centímetros eu vou encaixar aqui embaixo. Ficou faltando um tapezinho pra botar aqui, pra ficar mais bonitinho e também pra ajudar no equilíbrio. No mercado que eu comprei não tinha. mas depois eu compro e boto. Pronto. A gente vai fazer isso, ó. em todos os lados, pra ajudar a equilibrar. Certo. E pra finalizar, a gente vai botar em cada um lado desse IT aqui, a gente vai botar um desses, um de 5 centímetros. E revisando, os de 15 centímetros a gente fez a lateral, os de 10 centímetros fez parte de cima e os de 5 centímetros bota embaixo. Tá aqui, olha só, que legal. Agora, algumas dicas de como usar isso no seu treino. Só um minuto. Vou pausar e a gente já volta. Agora vamos pra algumas dicas de como utilizar o apetre. Certo? Vamos começar aqui com o treino de peito. Flexões. Com isto. Para que aumente a amplitude, certo? Porque quando você faz a flexão normal, olha só, você chega aqui, terminou. Você não tem tanta amplitude quanto agora, olha só. Agora eu posso descer até alongar e subir, certo? Ok. Eu posso fazer, eu fiz uma pegada neutra aqui, agora vou fazer uma pegada pro nada, olha só. Funciona como se fosse um supino. Olha só. Bacana, né? A gente pode fazer uma pegada supinada também. Olha só que legal. Show de bola. Então, são várias as formas de se treinar peito usando esse apetejo. Ah, olha só. Você pode... Antes disso eu vou mostrar aqui. Olha só. Uma amplitude um pouco pequena, mas, ó, funciona. Certo? Treino de tríceps, ó. Certo? Eu consigo aumentar a amplitude usando uma tadeira. Olha só. Você pode deixar o corpo mais pra frente, ó, e trabalhar mais tríceps, ou deixar o corpo um pouco mais inclinado e pegar mais peito. Pode trabalhar. Tá um pouco... Dá uma pegada de abdômen, olha só. Certo? Então, são várias ações pra você trabalhar com isso. Vamos pra ombro. Vamos pra ombro. Ah, olha só. Usando aqui ainda a cadeira, eu vou pegar aqui esse pano pra não correr o risco de escorregar no chão. Eu faço aqui com a simulação de desenvolvimento. Eu também fiz neutro, faço também pronado. Olha só. Eu consigo uma boa amplitude no movimento, usando apenas esse apetrecho. posso continuar o trabalho de ombro, eu vou acabar escorregando em pé. Pra quem já tem um pouco de mais habilidade, pode... Você pode botar as pernas na parede e fazer a pressão na parada de mãos. pode, olha só, o trabalho de abdominal, então é só usar a imaginação que tem como utilizar isso de várias formas, beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço.